A porta do castelo de Oro vai se abrir E mostros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação Do primeiro comando sangue bom A porta do castelo de Oro vai se abrir E mostros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação E Felipe Boladão Subir o morro maquinado Foi tiro pra todo lado Mó perigo do caralho E alguém foi baleado Aí fudeu, aí fudeu Pelo que sei é inocente Não portava entorpecente Doze anos adolescente E olha o que eles fazem com a gente É chaba quente, é chaba quente É um momento de desabafo Que eu nem sei mais o que faço Com essa situação, digão Quero ressuscitar Tupac Quero usar cabelo black Eu me garanto no refrão Sangue bom, fácil é vir aqui na minha favela Derrubar a moral dela Mais de 30 camurão Então, sei que o crime não é lícito Mas deixo bem explícito que o bonde é pesadão A porta do castelo de Oro vai se abrir E mostros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação Do primeiro comando sangue bom É um espelho de revolta Que eu quero que dê a volta Que por mais que seja torta Vai ser minha reação Então, por que? Tem coisas que não dá pra sentar Nego vem te insultar O dedo na cara e pá Mal sufoco assim Não dá Sobreviventes da favela Acho que matem e morrem por ela Histórias de donselha Fora de cogitação Passa longe do sangue bom Então, aqui a realidade é nua e crua Tem estranho e obscura E tem mais é via pura Descer na próxima rua 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 A porta Por que? A porta do castelo de Oro Vai se abrir Vai se abrir E mostros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação Do primeiro comando e sua nação Do primeiro comando e sua nação A revolta que eles vem gerando Já tá se proliferando Cada vez mais aumentando E vários manos se jogando Eu quieto no meu canto Continuo assim cantando Vou versando e vou rimando E vou se perguntando Até quando, até quando Uma vez por julgar por aparência Eles tiveram a paciência De uma hora em consequência Aplicar o enquadro no chão Então Meu mano como é constrangedor Independente da cor Vagabundo ou trabalhador Isso é abuso de poder Pode crer Nós todos somos iguais Nem a menos nem a mais E temos medo de viver Por que? Estive aonde acaba o seu Ali começa o meu direito de viver A porta do castelo de ovo vai se abrir E mostros horrorenos vão sair Vai ser a grande contaminação Do primeiro comando e sua nação Quero os melhores lançamentos Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro É muito bom? H welcoming o memesundo ouro É muito bom?